O ambiente doméstico costuma ser visto como local seguro, nem sempre é assim. Numa residência, acidentes podem ocorrer, como princípios de incêndio, por exemplo. Dona Margarida é idosa e vive sozinha. Ela está recebendo a visita de um capitão do Corpo de Bombeiros, que veio dar orientações sobre como evitar acidentes. Aqui na casa da Dona Margarida, os botijões ficam do lado de fora, no local herejado, que é recomendado. Só que é uma situação um pouco incomum, não muito recomendada, são dois botijões. E eles são interligados por uma mangueira muito comprida. Capitão, essa situação é recomendável uma mangueira tão longa assim? Não, a gente não aconselha, tendo em vista que quanto maior for a mangueira, maior é o acúmulo de gás dentro dela. Tem dois botijões interligados, mas como a gente está observando, foi uma situação que foi adaptada para uma idosa, para ela não ter que ficar trocando gás constantemente. A senhora sabia que não pode ter a tubulação muito longa? Agora eu estou sabendo, vou mandar o meu irmão cortar a borracha para ficar menos. Além dos cuidados com o botijão de gás, não se deve esquecer a panela no fogo. Depois de algum tempo, vai haver acúmulo de fumaça. Em uma casa estreita e sem janelas, como a de Dona Margarida, a fumaça quase não tem por onde sair. O capitão também alerta para não acionar equipamento elétrico próximo a locais sujeitos a vazamento de gás. Ao desligar ou ligar equipamentos, interruptores, pode-se gerar centelhas, e essas centelhas gerarem uma explosão. Depois de todas essas orientações, agora a Dona Margarida está mais tranquila e promete ficar mais atenta a algum princípio de incêndio. Como ele esteve explicando, a panela não pode ficar no fogo, tudo isso, para mim foi muito bom, eu gostei muito.